Olá, eu me chamo Príncipe Harry e eu sou aqui da Inglaterra, Justin Bieber, Master Super. E eu tô pedindo para todos deixarem o like nesse vídeo. Vixe, Mari, o Príncipe Harry pediu like, eu vou dar like aqui pro meu bebe não cair. Ô mãe, faz o que que tem que escovar os dentes? Os seus dentes não ficam podres, porque aí fica podre, tem que arrancar e fica com a boca banguela, tem que botar chapa. Mas já chora no jachapa? É, mas o jachapa não é bom, então eu quero te prevenir pra você não precisar usar também. Ah, entendi, então tô certo. Oi, Ronaldinho, boa tarde. Boa tarde. Tá tomando banho, hein? Não, é que eu tava tomando danone e aí cai um pouquinho aqui, eu tô lambendo pra despediçar. Não é besta não. Cleide? Cleidinha? Vai-te embora, carnice, eu odeio quando essas visitas vêm aqui pra casa sem avisar. Cleidinha, cadê tu? Vai ver se eu tô lá fora, vai, que conveniente. Sai da minha aba, sai pra lá. Ei, caiu o ei no pote do gato, é? Vai dormir que eu tô bombado, vem comigo, um. Vem comigo, dois. Vim. O moço tá saindo da jaula. Meu padrinho, padrinho, isso é incrível, Hulk. Boa tarde, vizinha. Vim falar da zoada que tu faz o dia todo. Eu mesmo não, que zoada que eu faço? Ó, você não se faça de besta não, que eu vou partir pra ignorância. Vão poucas ideias. Mas eu não faço nada mesmo. Tu vai continuar com essa conversa mole, hein? Sim, eu, o que é que eu faço então? Tu liga o som nas alturas, eu me sinto num carnaval, num show de Vete Sangalo. Ou senão é conversando alto, cantando alto. Mas eu canto tão bem, homem. Vizinha, peraí. Vem cá, vizinha. Olha na bodega de meus olhos, olha, olha. Sai. Repeta isso aí. Aonde que tu canta bem? Quando? Para de filmar. Não, deixa ele filmar pra registrar, porque tu não canta bem não, mulher. Parece que tá tomando uma surra. Isso não é cantar, é agredir os ouvidos alheios. Eu vou cantar um pouquinho aqui pra tu ver se não é bom. Tá certo, vá. Ó, filma isso aí, time. Sequestrar o Tonho, sequestrar o Tonho. O Tonho é meu amigo. Para de filmar. Deixa ele filmar, que eu vou entregar pra polícia. Isso aí é a prova da agressão, vá, continue aí. Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate do meu Tonho, querido. Sente que de Jesus tem poder, como é que tu tem audácia de dizer que isso é a cantiga? Deixa eu cantar outro então? Vá. Entra na minha casa. Vamos ver mais. Entra na minha vida. Cruzes. Mexe. Para, 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 que meus ouvidos já estão sangrando. Gostou? Não toca em mim não, cheio de pulga. Vai que passa essa doença pra mim, empisteada. Olha, você não chama os outros de empisteada não, que papai do céu não gosta. Papai do céu não gosta de tua zoada, barulhenta. Só mais um pouquinho, ó. Mexe com minhas truturas. Para, rapazinho, farido. Tá bom, tá bom, parei, parei. Mordei pra cara rachada. Parei já, tá bom. Ainda bem que eu já ia chamar a polícia.